Essa homenagem mais do que merecida ao Zé Francisco, nosso companheiro, e dizer a você que ali é muito triste porque todos esses relatos que foram passados aqui, dá a entender que seria um atendimento pelo SUS, né? Pois bem, se precisar hoje fazer uma cesárea particular, tem um pé já para fazer, mas pelo SUS não acha ninguém para fazer, tem que pagar a Suíca, o CIS, São Paulo e vai embora. E aí, que a gente fica triste porque a prefeita repassa, um miserável, um contrato, 45 mil reais para quatro, se eu não me dando, quatro externos e três anestesistas. E aí eu falo, cadê esse governo para cobrar? Então é uma vergonha, mais uma vez, dizer. E só para finalizar, com relação a esse valor de R$ 230 mil, que é repassado para o hospital, ajuda, ajuda. Só que se a gente cortasse o tanto de festa que é feito em Moura Jesus, cortasse o tanto de gasolina que é consumido em Moura Jesus, cortasse a mulher de gasto desnecessário que é feito na prefeitura, desnecessário, desnecessário. A gente poderia ter um hospital, um repasso muito maior e talvez não seria o que está acontecendo hoje, a realidade que está acontecendo hoje em Moura Jesus. Muito obrigado pela parte.